O Ideapad 3i com processador I5 é o notebook voltado para trabalho e uso geral da Lenovo. Mas atualmente, vale a pena comprar? Saiba tudo nos próximos minutos. E pra comprar o Ideapad 3i pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo. Não perca! Pontos Negativos O modelo segue o padrão de design da Lenovo. Então, temos bordas finas ao redor da tela e construção feita de plástico que lembra metal, o que traz sofisticação ao modelo. O dispositivo também tem uma espessura reduzida e pesa apenas 1.7 kg, o que faz com que o transporte seja mais fácil. Nas laterais, existe uma grande quantidade de portas. O dispositivo possui uma porta USB 2.0 e outra 3.2, uma entrada HDMI, uma porta USB-C, um conector de fone e microfone e um leitor de cartões SD, o que faz do Ideapad um modelo muito completo. Ainda sobre conexões, temos aqui Bluetooth 5.2 e Wi-Fi Dual Band. O teclado da Lenovo é conhecido por ser confortável e por aqui, o 3i não é diferente. As teclas são grandes, possuem um ótimo feedback tátil e uma excelente profundidade. Já o touchpad é suave, tem um bom tamanho e dá suporte a gestos. A tela TN de 15.6 polegadas do Ideapad 3i não é espetacular, mas possui uma boa qualidade. A resolução é Full HD e exibe brilho dentro da média e espectro amplo de cores. Não é ideal para quem trabalha com imagens ou vídeos, mas para usuários comuns serve muito bem. O modelo possui ainda dois dois alto-falantes que entregam sons limpos e claros. O notebook está equipado com chip Intel de 11ª geração e memória RAM de 8GB. Essa configuração é bastante sólida e por isso serve muito bem para uso de escritório ou estudos. Então, dá pra editar documentos, planilhas e slides, participar de reuniões, navegar na internet, assistir a vídeos e mais. A velocidade de abertura dos programas é muito boa e dificilmente você notará lentidão. O aparelho também consegue fazer uma ou outra tarefa mais pesada, como editar vídeos rápidos no Movavi, programar em diversas IDEs, fazer edições rápidas no Photoshop e etc. A placa de vídeo é a Iris Xe, que não é muito potente, mas mesmo assim, dá pra rodar games básicos, como LoL, CSGO, The Sims, Asphalt 9, Roblox e etc. Jogos mais pesados até podem rodar, mas com FPS bem baixo e com lags. Quanto aos upgrades, você pode adicionar mais memória RAM, pois há um slot livre e, além disso, pode trocar também o SSD. A bateria tem 38Wh e conta com uma duração padrão para modelos com este preço. Em uso leve, a autonomia foi de 5 horas e 50 minutos, com brilho de tela em 60%. Já usando programas mais pesados, o tempo médio foi de 3 horas e 25 minutos. Para carregar o aparelho, é preciso esperar 1 hora e 30 minutos. A webcam é funcional e a sua resolução de 720p permite fazer chamadas em vídeo sem muitos problemas. No mercado, há modelos com sistema Linux e Windows 11 e o SSD é de 128GB ou 256GB. A tela continua sendo do tipo TN, que distorce as cores ao olhar de lado. Por isso, não indicamos para quem necessita de alta precisão de cores. Além disso, os alto-falantes e as saídas de ar ficam na parte de baixo, impossibilitando o uso no colo ou na cama por longos períodos. Mas para concluir, será que o IdeaPad 3i com i5 vale a pena? O modelo continua sendo um dos melhores custo-benefício da categoria, pois atende de forma satisfatória os usuários que precisam trabalhar e estudar. Há algumas limitações, mas se você procura um notebook bom e durável, o 3i pode ser uma excelente escolha. E para comprar o IdeaPad 3i pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo. Não perca! Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!